Para fechar o simpósio com chave de ouro, ela é atriz, roteirista, faz de tudo, escreve, faz um monte de coisa bacana, desde 2004 para a revista crescer, a coluna Travessuras de Mães, já são 15 anos aí, 12 textos inspirados e inspiradores por ano, alguns dos títulos eu vou trazer para vocês, para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando. As avós não temem os bebês porque respeitam a pessoa que está ali, nossos filhos têm ouvido muito sobre o que é justo, mas pouco sobre o que é generoso, mães deveriam ter intérpretes para falar com os filhos em dias de estresse. Pois é, essa moça encantadora tem um sorriso tão bacana, a gente se sente tão próximo dela, de tanto que a gente assistiu os trabalhos em casa, está aqui para falar um pouco para a gente dessa contemporaneidade e o quanto a gente precisa do pensamento coletivo e também das ações de cada um de nós para transformar as realidades alheias. Vem para cá, Denise Fraga. Obrigada a você. O microfone é todo seu. Obrigada a vocês. Aproveitem, gente. Bom dia, se é que é bom dia ainda, não sei. Acho que é. Bom, trouxe aqui meu PowerPoint analógico, mas eu queria agradecer o convite de estar aqui à Paula e a todos vocês que estão aqui presentes, essa oportunidade. Eu acho que oportunidade de encontros presenciais e conversa e estratégias de esperança nos dias de hoje são preciosas. Então, muito obrigada pela oportunidade, antes de tudo. Eu pensei em começar lendo aqui uma das crônicas, que talvez seja o motivo real que eu estou aqui, porque eu, depois que eu tive filho, meus filhos me fizeram escrever, porque eu sempre digo que se há coisa que nossos filhos nos dão em troca, e não esperem nada em troca, mas tem uma coisa que é certa que eles vão nos dar, é dúvidas, questionamentos. E foi através desses questionamentos e da ebulição que ficou em mim. Quando eu tive filho, esses pensamentos todos acabaram por me fazer escrever crônicas. Quando a Paula me convidou para escrever na Crescer, quando elas me convidaram, eu falei, mas eu não escrevo. E aí eu me descobri um ser escrevente a partir das dúvidas e dos questionamentos e das angústias que os meus filhos me deram, me fazendo olhar para o mundo, não só com a minha inquietude, que eu já era uma pessoa bastante inquieta. Mas aí eu virei uma espécie de filósofa de boteco. doida para falar da vida. A vida, a vida, vira um questionamento muito grande. Então eu queria começar, já comecei, lendo essa crônica que se chama Bebê Maravilha, para a gente ter um ponto de partida para essa fala. Olha o de boca aberta, o bebê de boca aberta. Impossível alcançar o que ele alcança. É um ser em maravilha, em absorção pura. O olhar fixo no interesse, como um imã. Quase dá para ver os raios emitidos por seus olhos. De repente, mudam de lugar e lá está ele de novo, em intensa concentração. Vivendo o momento, em atenção plena. Sorvendo o mundo, no aqui e agora, longe de saber que daqui a 40 anos, talvez fará um curso de meditação. em seu conto, Menino a Bico de Pena, Clarice Lispector diz, não sei como desenhar o menino, sei que é impossível desenhá-lo a carvão, pois até o bico de pena mancha o papel para além da finíssima linha de extrema atualidade em que ele vive. Um dia, o domesticaremos em humano e poderemos desenhá-lo. Que lugar é esse? Agora eu. Que lugar é esse que perdemos para sempre sem sequer saber que perdemos? Me lembro de um dia exercitar-me a tentar olhar a colher do jeito que o pequeno Nino olhava. Nino é meu filho. Maravilhar-me com a colher. Ver a estranheza da colher. Falar colher, 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 colher. Distanciar-me de qualquer concepção anterior que uma colher possa ser para então conseguir realmente ver a colher. Praticamente impossível. Como retomar o estado de maravilha? O que é esse estado de absorção pura de um bebê? Não podemos saber. Impossível conectá-lo. Um estado que é impossível ser descrito do qual nunca se teve notícia pois o próprio bebê nunca o reconhecerá. Clarice de novo. Lá está ele um ponto no infinito. Ninguém reconhecerá o hoje dele nem ele próprio. Quanto a mim olho e é inútil. Não consigo entender coisa apenas atual. Totalmente atual. diz a Clarice Lispector. Mas a revelia da nossa compreensão agora eu. Mas a revelia da nossa compreensão nossos pequenos nos dão nesse período um tesouro. Uma preciosidade. A chance de nos reconectarmos com o essencial. Como é bom olhar um bebê. deixe-o. Não interfira. Não pense qual é a próxima tarefa que precisa ser feita. Não pense na sua fralda molhada no banho por vir que você precisa cortar suas unhas. Não, não pense. Não pense. Não pense que ele precisa de você. Só por alguns minutos tente se livrar da culpa e não tente fazer com que ele veja que você está presente. Sossegue. Tente olhá-lo como ele olha o mundo. Deixe-o num lugar seguro e só observe. Observe sua magnitude sua superioridade em relação a nós que já estamos no ciclone dos dias preocupados com tanta coisa sem importância. Olhe-o em sua atenção plena sua absorção pura deleite-se absorva mas não se iluda você está aí para ajudá-lo a entrar no ciclone. E quando estiverem os dois lá dentro de vez em quando você olhará de novo deste mesmo lugar de contemplação que ele lhe ensinou e perceberá o essencial o subjacente ritmo da vida no âmago de todas as coisas. Enfim eu queria começar por isso. Obrigada. Obrigada. E eu achei muito curioso como tem a ver com o vídeo da Beatriz. E eu tiro o óculos Denise senão você não vê ninguém. Como tinha a ver quando eu vi o vídeo eu falei assim como eles são melhores que nós. Como eles ainda tem algo que perdemos. mas não tem jeito. Mas o que a gente pode tirar disso antes que a gente os domestique em humanos como diz a Clarice. Eu acho que a gente vive hoje eu estou muito angustiada ultimamente porque eu sinto que a gente vive um processo real de desumanização. A barbárie sempre aconteceu ela sempre esteve aí mas o que eu sinto é que vamos todos pelo menos temos esse prêmio vamos todos entrar num livro de história porque a nossa geração e eu sinto que a minha geração especialmente viveu uma mudança de comportamento brutal eu acho que a minha geração eu tenho vou fazer 55 anos eu acho que quem viveu na sua fase adulta com e sem tecnologia está sambando aí está cortando um 12 e principalmente quem está criando filhos nessa época a gente não sabe o que fazer não veio com manual de instrução foi um caminhão basculhante que foi derramado em cima da nossa cabeça tem muito de tudo eu fico pensando o que fazer com todos nós acho que não sou só eu com os nossos filhos a nossa família de olho com o nariz enfiado na tela as pessoas com a atenção partida falando frases pela metade achando que estão conversando com você muito louco as pessoas falam assim então eu pensei não a que a gente podia não é mesmo sem celular na mão por quê? porque a gente já está ficando com uma mudança de comportamento de uma atenção assim só porque o meu celular está ali na medida que eu estou aqui eu posso estar em vários lugares ao mesmo tempo a minha plenitude foi roubada e temos a plenitude roubada já tivemos isso não tem mais jeito mas eu fico pensando como é que a gente vai dar esse olé nessa coisa que mais está usando a gente do que a gente usando ela uma arma fantástica inclusive para os nossos filhos inclusive para a nossa conexão e quando a Paula me chamou para estar aqui falando de primeira infância eu fiquei pensando será que eu posso falar alguma coisa sobre isso e eu fico pensando que eu não posso perder essa oportunidade para falar que a primeira infância é mesmo o começo de tudo e quando eu vejo esse simpósio ser falar de que a nossa desigualdade social está completamente fundamentada na primeira infância eu falo gente vão parar eu não gosto de falar sobre isso mas como não tem as crianças presentes de alguma maneira essa plateia pode ter muitas mães mas somos técnicos de alguma maneira são técnicos em primeira infância eu vou falar eu li no outro dia no jornal e vocês devem ter lido que aumentou muito o suicídio infantil de 8 a 12 desculpa o riso é de nervoso e quando eu leio uma notícia como essa eu acho um alarme social que para mim devia tocar uma sirene contínua infernizando os nossos ouvidos para a gente na rua em todos os lugares e que a gente falar parou parou geral parou todo mundo sai para a rua incêndio meu as crianças estão se suicidando aí tem alguma coisa muito errada quando você vê a Greta falar como se atrevem é um grande sinal para nós como nós nos atrevemos a não fazer nada a minha questão é essa a omissão virou hoje para mim a mais terrível das ações a omissão é uma ação muito negativa e eu fico pensando o que que a gente pode fazer quando quando o Sam é Sam o nome dele que falou da nossa como somos irracionais por que que a gente sabe por que que os médicos fumam né por que a gente sabe e não faz por que eu achei que ele ia dar uma receita fiquei tão esperançosa nós não sabemos direito por que mas o que eu sinto e eu estou tentando é que a gente não tem como não mais viver atento eu fiz as peças que eu fiz eu fiz todo o circuito dos céus sempre com as peças que são as escolas os centros de educação unificada da prefeitura é tão impressionante porque são aparelhos incríveis né eu acho incrível essa ideia que funciona como escola tem atividades no contraturno funciona como escola como atividade pra criança no contraturno e no fim de semana ela é o clube da família tem a piscina você vê então quando você chega num céu desses era foi muito louco porque a gente foi em vários e eu olhava e falava assim hum aqui rola e o mesmo prédio igualzinho sei lá alguns quilômetros dali você entra pra fazer de novo a peça outro dia e aqui não rola o que que faz essa diferença se é do mesmo estado coisa pessoa gente uma pessoa animada uma pessoa comprometida uma diretora que não ficava olhando a hora pra ver que horas a peça ia acabar a gente queria fazer debate depois a pessoa querendo ir embora então essa essa nossa esse comprometimento ele causa uma diferença imensa olha gente quando eu vejo a gente aqui hoje e eu tenho sei lá depois a crescer me fez escrever e depois essa cabeça me fez falar por aí eu ando falando por aí e eu tenho visto pessoas com estratégias de esperança muito grandes eu tenho ficado muito mais esperançosa porque eu vejo que tem gente fazendo ainda tem muita gente legal nesse mundo a gente fica falando o ódio está espalhado por aí mas tem muita gente bacana mas tem muita gente bacana que fala vou ver uma série esquece a gente está sendo convidada a ficar no sofá vendo séries gente eu acho adoro séries mas a gente tem que fazer outra coisa também a gente tem que ir ao teatro aproveitar aqui e falar não porque eu acho que os eventos presenciais eles são preciosos eu confio no teatro eu acho o teatro um lugar que é um templo de reflexão hoje mas o que eu sinto é que a gente tem que ficar atento para não só nos maravilharmos como eu falei na crônica mas para ter estratégias de esperança porque eu sinto que é uma epidemia grande de melancolia você vê esses pais do vídeo que a Beatriz nos mostrou você vê quando o Drauzio nos conta números desse jeito ele fala de uma sociedade absurda é uma sociedade absurda como é que você quer que não que as pessoas com quem você acha que vai ficar o filho de uma mulher que ganha um salário mínimo se ela não tiver creche vai começar tudo de novo essa descendência na cadeia que o Drauzio falou gente está errado mas o que que acontece você fala ah não é da minha alçada é da sua alçada sim os índios maputes do Chile quando eu estive lá eu fui no museu mapute e uma das coisas que mais me tocou eu tinha os meus filhos com oito, nove é que assim teu filho não é teu teu filho é nosso teu filho é nosso cidadão então a gente se vê sei lá a nossa amiga deixando a filha de dois anos e meio com uma moedinha na mão a gente fala ah meu Deus olha essa criança com essa moeda e a gente fica constrangido de falar pra amiga tira essa moeda da mão dela um índio fala assim daqui que essa moeda você pode engolir esse filho é meu esse filho é meu cuidar de todos nós é a nossa missão agora eu acho que é uma questão da gente se comprometer com o outro não só aqui de olhar mesmo pro outro de estar junto de achar estratégias de reunir diferenças de procurar procurar conversas eventos presenciais reuniões de comunidade eu tenho eu tenho um negócio eu no outro dia descobriu assim ah eu fui no conselho participativo nunca ninguém foi no conselho participativo existe o conselho participativo você pode ir lá e dar a sua opinião você pode ir lá e tentar então eu sinto que chegou a hora a gente está vivendo tem uma sirene tocando muito grande é uma época que a gente já vai ficar nos livros da história como a época que dessa mudança brutal de comportamento mas se a gente conseguir fazer algum caldo com ela e eu sinto que pelo que eu tenho visto eventos como esse as empresas começando a falar de sustentabilidade não só de sustentabilidade lixo reciclado água retornável eu acho que a gente que as empresas começaram a falar do devolução 5.0 que é um negócio que agora é o humano agora depois que vocês espremeram tudo agora vamos lá já era tempo porque a gente está reciclando lixo eu vejo crianças que reciclam lixo fecham a torneira para a mãe mas chega na hora do recreio no outro dia eu vi isso acontecer uma menininha que estava alijada do grupo uma menina que é uma menina toda recicla lixo faz o jornal da escola ela faz tudo certo tudo que eu falo ali que é justo a gente está falando muito do que é justo muito pouco do que é generoso essa mesma menininha toda politicamente correta que recicla lixo e fecha a torneira ela falou a seguinte frase eu falei mas ela está sozinha ela falou assim eu tenho o direito de escolher com quem eu quero ou não brincar eu falei claro que tem 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 mas não é generoso generoso é inclusive ver que a pessoa jogou o lixo na rua e falar generoso é o drausio varela que maravilha falando aquilo compreenda compreenda a imperfeição humana esteja junto pega o lixo você deixou cair isso aqui eu acho que e ao mesmo tempo tem uma hashtag que eu ponho agora não só pela minha admiração eterna aos professores porque eu acho professor nossa que guerreiro máximo eu ponho somos todos professores não só porque somos todos pela minha admiração aos professores os presentes fala da minha admiração mas obrigada mas eu ponho uma hashtag somos todos professores porque hoje nós temos a obrigação de passar o que as boas ideias de ensinar boas ideias de passar aquilo que achamos que deve ser passado e não é no facebook não é no instagram também mas se você não tiver isso aqui obrigada não o que escuta o que o Caio falou a escuta eu acho que a gente eu eu acho que a gente vive um tempo de desabilidade tem um livro maravilhoso que eu li que virou uma bíblia pra mim chama desabilidade do Roberto Parmegiani que fala dessa nossa urgência de ressignificação da linguagem da escuta do que nos mantém humanos porque a gente tá soltando uma corda aí que a gente não pode soltar então aí já acabou o meu tempo é isso eu queria só dizer isso eu acho que a gente precisa de generosidade de toda justiça de todo mais de generosidade muito obrigada a gente 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 Legenda por Sônia Ruberti